Olá pessoal, como é que é? Está tudo bem? Estou a fazer este vídeo porque é um vídeo que vai trazer muitas novidades para vocês e para mim porque vai estrear para muito breve a nova temporada da Banheira das Vaidades neste canal vão ser 10 episódios espetaculares com convidados que vocês não estão à espera já sei que as meninas querem gajos bons e os meninos querem gajas boas eu tentei misturar tudo, até porque há gajos que querem gajos bons e gajas querem gajas boas portanto vamos tentar aqui misturar tudo e com conteúdo, com conversas interessantes, profundas vão fazer pessoas chorar, os convidados vão chorar mas é da água que lhes escorre pelos olhos e vamos ter outra novidade, o Grande Bazar das Chinesises para quem não sabe o que é, o Grande Bazar das Chinesises era um momento que eu fazia no 5 para a meia-noite em que analisava produto dos chineses e já tenho aqui uma data deles, querem ver? olha aqui olha aqui tenho isto, tenho isto tenho mais este um saco, cheio carregado de merdas portanto, basicamente o que nós vamos fazer é o unboxing de produtos dos chineses e onde é que vai ser feito o Bazar das Chinesises? existe este meu espaço, que é o meu escritório, que é o meu lugar de relaxe quero dizer, era espaço de relaxe e de descanso se eu não vivesse no meio do campo porque ao viver no meio do campo e de ter sempre as janelas abertas porque eu gosto do ar a circular, senão fica também muito abafado há muita bicharada por aqui que ralho de merda é aquela que está ali? está ali na janela conseguem ver? ali vou ver que eu tenho os peixes mesmo aqui ao lado mas a merda da melde, o que é isto? é a miúda mais crescida, mas é também muito divertida e é muito sensível a sério? chuva? chuva agora? e silencio? o que é que a minha sogra está cá a fazer? e quando finalmente há sossego, porque já está a ficar de noite e os passarinhos, e os quenzinhos, e os bichinhos e o que se calaram todos e já posso finalmente trabalhar aparece sempre alguém e aí e aí e aí e aí e aí